Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu trago pra vocês o jogo Forager. Bora jogar? Bom galera, Forager agora finalmente na versão final, certo? O jogo saiu exatamente ontem, beleza? Então bora jogar? Bora lá. Ó, a gente vai começar um jogo novo aqui e vamo que vamo. Beleza, e a gente vai começar então galera, vamos pegar, começar pegando pedra, né? Como sempre mano, pegando muita pedra aqui, pegando aqui um pouquinho de minério. Correr atrás logo dos upgrades da picareta, né? Pra gente quebrar essas coisas mais rápido. Agora a gente vai fazer a nossa fornalinha, que é o início de tudo. Cortei a árvorezinha pra fazer ela bem no cantinho aqui, ó. Yes! Yeah! Eita, pega. Calma aí, calma aí que eu fui, apertei errado. Aqui, técnicas, isso aqui eu queria ver. Porque esse aqui é o seguinte, isso aqui tinha várias técnicas fechadas, velho. Certo? Aqui o E vai pra frente, beleza. Por que que tá de novo clicando? Forja? Lingote de ferro, tijolo. Eu preciso de lingote de ferro, tijolo, mano. Calma aí. É, tijolo. Carvão, preciso de carvão. Carvão, madeira. Vamo criar aqui quantos a gente puder. Vamo continuar pegando aqui madeira. Pra criar o carvão, pra fazer os nossos lingotes de... De... Nosso lingote não, nosso tijolinho, mano. Subimos de nível. Belezinha, belezinha. Belezinha. Já vamos já como? Já vamos nas técnicas. Magia, indústria e coleta. Vamo pra indústria primeiro? Pimba! Pronto. Aqui é costura e aqui é carpintaria. Não tá escrito o que faz cada coisa? O que é tocha. Uhum, tá bom. Forja são quatro tijolos e quatro lingotes de ferro. Então, gente, lingote de ferro, a gente precisa fazer quatro. Beleza, tá fazendo aí. Aqui não é igual a Don't Starve, que você não pode dar rolê de noite. Aí, peguei tudo. Forja. Vou colocar aqui do ladinho. E ela consegue fazer moedas com lingote de ouro. Muito bom. A gente vai fazer tudo que a gente puder de lingote de ouro. Tudo que a gente puder é dois. Que bicharia. Pra gente comprar outra ilha já. Mas dá pra gente comprar... Logo, mano, vai chegar uma hora que a gente vai fazer tantas moedas. Tipo assim, as ilhas, elas têm um preço de... Dez, quinze no começo, tá ligado? Depois, elas ficam... Nossa, caríssimas, cara. Mas também a gente vai fazer moedas pra caramba, ó. Agora dá. Vou comprar essa aqui. Vamos lá. Yes! Comprou uma ilha. Comprou uma ilha. Eu sempre aperto o E pra sair, mas não é o E pra sair. Estou exausto. Com uma laranjinha aí. Com uma laranjinha aí. Esse bonequinho aqui, cara... Ele lembra aquele bonequinho do Fez. Fez ou Fez, sabe? Esse aqui, ele dá um bônus, galera. Olha lá. O belisco coletor ganha XP extra da coleta de ervas e plantações. Certo? Ele dá um XP pra nós. Dá um bônus pra nós. Olha lá. Tá durando dez minutos. A coleta de frutinha vai dar um XP extra. Se tem mais alguma coisa pra gente fazer. A técnica, beleza. Vamos pegar mais alguma coisa aqui. A técnica de economia, de coleta. Vamos pegar a coleta. Vamos pegar a coleta. O que apareceu aqui? Colheita. Corte de lenha. Corte de lenha. Árvores conferem 50% mais madeira. Isso é bom. Isso é bom. A gente vai pegar a árvore. Vai vir mais madeira ainda. Essa ilha que a gente comprou, ela só deu esse bônus mesmo, cara. Não foi tão legal assim. Eu queria uma ilha que desse alguma coisa pra gente interagir. Vou fazer aqui a... A mesa de costura, que não é tão interessante, mas eu vou fazer pra... Pra deixar pronta já. Vamos ver o que ela faz. Linha e a mochila. A mochila pequena precisa de quatro linhas. Linha eu consigo fazer quatro. Então vamos fazer quatro pra gente conseguir a mochilinha. Já vamos conseguir um upgrade legal, interessante aí, ó. É, é assim que a gente vai crescendo. Pá, mochila pequena. Yes! Hahaha, já temos a mochilinha, vi. Caiu na rede, é peixe, mano. Vai e pega. Aê! Hahaha, a mochilinha. Mais quatro espaços no inventário. Boa! Inventário é esse aqui, galera. Esse aqui que é o nosso inventário. A gente vai conseguindo pegar as mochilas, porque aí a gente fica... Pode coletar recursos pra caramba. Sem se preocupar, tá ligado? Aê! Level 6, galera. Mais um nível, certo? Mais uma técnica. Hum... Fundição. Vamos pegar essa aqui, economia. Confere 40 moedas, instantaneamente. Ó, galera, a gente consegue fazer já o nosso primeiro upgrade aqui na picareta, ó. Precisa de lingote de ferro, tá vendo? Lingote de ferro... Vamos ver como que faz esse lingote aqui. Fazer o máximo que der. Ferro é azulzinho, ó. Não sei por que diabos é azul, mas enfim. O lance é esse, galera. Esse jogo aqui, ele é um jogo pra ficar pegando item, coletando recursos e comprando ilha, tá ligado? É bom que dá pra gente jogar em live, né? Sem evoluir muito, porque se a gente não comprar ilha, a gente não evolui. Obrigado? Só vai ganhar o level e as magias ali, mas... E comprar a máquina, né? Aí, galera, consegui aqui. Vamos ver se eu já tenho o suficiente pra fazer o upgrade. Já! Nossa, fucking upgrade, cara. Além disso, a gente tem uma habilidade ali, ó. Uma técnica nova. Vou pegar essa técnica aqui pra gente fazer bastante moeda. Fojas criam quatro moedas a mais, tá ligado? Depois tem o mercadinho aqui de troca e a aptidão financeira. Desbloqueia bancos e aqui desbloqueia mercados. Boa! Agora, a gente vai conseguir fazer bem mais lingote, velho. Oh! Picareta! Hehehe! Olha aí que louca! Uh! Aí sim, hein, velho. Aumentado em 75% e ganha 50 mais... Geleias ao matar gosmos. Aí, moleque! Agora sim. Ah, que hora rapidão agora. É, não é tão rápido assim. Ops, não. Pô, vou comprar mais uma ilha aqui só pra fechar. Deixa eu ver. É só dá pra comprar essa. Aê! Baúzinho! Vamos ver o que tem esse baú, galera. Pra essa pedra aqui. Ó, perder. Fazer a ponte... Fazer a ponte aqui assim. Yes! E aí a gente consegue ir lá e... Preciso de uma chave! Nossa, maldita! Cadê a chave? A chave faz aqui, ó. Lingote de ferro. Precisa de quatro lingotes de ferro. Já saiu a minha chave. Beleza. Vamos ver aqui. Oh! O que que é isso? Lanterna! Proporciona a maior visibilidade na escuridão. Que louco, velho! Olha que legal, cara! Nossa, esse é mundo muito by the off-the-ice aqui, cara. Esse jogo, ele lembra muito by the off-the-ice, cara. Que legal! Ah, que derro, velho! Olha lá, que bonitinho! Não preciso mais de você, irmão. Já era! Que legal, que legal, galera! Bom, é isso aí, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei. Deixe seu like, galera. Se inscreva no canal. Deixe um comentário aí com a hashtag Quero Mais! Pra você ganhar um coraçãozinho do Tio House, certo? Lembrando que a gente faz live de terça a sexta lá na StreamCraft. A galera cola lá. Salve é garantido, beleza? Pra gente trocar uma ideia, ver o que vocês acham, o que a gente acha, se alguém achou alguma coisa, se alguém perdeu alguma coisa. Beleza? A gente acha. Ó, galera! Vaquinha, vaquinha, vaquinha! Ah, que lindinho! Não, é o porquinho. Ah, que bonitinho! Que bonitinho! Mas é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! O que é isso? O que é isso? O que é isso?